Olá, olá, olá! Boa noite, tudo bem? Como você está? Tudo certo? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma live, seja bem-vinda a mais uma live de Mágicas com Cartas. E hoje com um convidado mais que especial, meu amigo Mário Camilla. O cara é sucesso, o cara é incrível. Um dos mágicos mais requisitados do Brasil. Um cara sensacional. Aguardem aí que vocês vão ver, porque ele é incrível. E de praxe, seja bem-vindo você que está chegando agora. Oi, Vi, tudo bem? Boa noite. Vamos de musiquinha? Vamos de musiquinha para dar aquela animada. Enquanto a musiquinha toca, você que está aqui na live, dedinho no aviãozinho. Vamos convidar os amigos para assistir a live hoje, que vai ser sensacional. E, ó, deixa eu dar o play na música aqui e vambora. Vamos embora que hoje será fantástico. Como todos os dias tem sido, hoje vai ser power, como eu costumo dizer. Isso, deixa eu convidar o pessoal aqui. Live com o meu amigo Mário Camilla. E, olha lá, estou chamando o pessoal. Aproveita para isso também, ó. Estou me convidando a galera. Isso. Boa. Uma musiquinha para depois a mina ir lá para cima, ó. Bom. Aí, olha aí. E aí, pessoal, seja bem-vindo. Muito bem-vindos. Hoje vai ser um dia top. De novo, outra live muito top. Ontem teve a participação do meu amigo, meu parceiro, André Atchier, que foi sensacional. E hoje não pode ser, cara. Hoje o Marinho, né? Não tem jeito. O Marinho é incrível, mágico, muito respeitado, de muito sucesso. E aí vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Vem de uma família de mágicos, tradicionalíssima. E, meu, é uma honra e um prazer poder falar com o Marinho. Todo mundo, todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Marinho, já está na área. Ó, o Cícero Júnior. Top. Ó, a musiquinha ficou no grau, né, Cícero? É isso aí, rapaz. Oi, Mário. Tudo bem? Seja bem-vindo. Espero que vocês fiquem aí até o fim, porque esse bate-papo hoje com o Mário vai ser muito legal, muito bacana. E vai ter mágica. Como sempre, tem mágica, tem apresentação de mágica. E, ó, a musiquinha. Eu pedi para o Mário separar uns dois, três efeitos para mostrar hoje aqui. E eu sei que vai ser top, eu sei que vai ser power. Então, espera, guarda aí. E aproveita, dedo no aviãozinho, convida a galera para poder assistir. Não perca essa live. Hoje está incrível. Hoje é top demais. Não tem como, não tem como ser top, não ser top. Então, dedo no aviãozinho, convida os amigos e, ó, coraçãozinho também. Coraçãozinho. Manda lá para cima. Isso. Manda lá para cima. E é nóis. Everton, seja bem-vindo, meu amigo. João Vitor, Sério Escoelho, seja bem-vindo também. Vamos na vibe da música aqui, ó. Porrada. Pancada. É isso aí. Boa. É isso aí, ó. Coraçãozinho. Então, no que vamos. Aí. Paulinho, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Isso. Está me ouvindo bem? Está legal aí? Está travando, não? Está tudo certo? Só me dá esse feedback aí, pessoal. Estamos finalizando a musiquinha. Boa. E olha, lembrando, lembrando que amanhã é um dia mais que especial, hein? Amanhã é um dia mais que especial. Amanhã vai ser o lançamento oficial do meu curso de mágica com baralho, hein? Aí, musiquinha chegando ao fim. Show de bola. E é isso. Só lembrando, amanhã vai ser o lançamento oficial do meu curso, curso de mágicas com baralho, pelo Portal da Mágica também. E para você que quer saber um pouquinho mais, eu já vou falar um pouco aqui, mas se você quiser saber um pouquinho mais, aqui no link da bio do meu Insta, clica lá e vai ter algumas opções. Vai ter mágicas com baralho, mágicas com cartas. Mas, clica nesse link, você vai direto para o meu grupo de WhatsApp, um grupo seleto. E nesse grupo eu vou estar municiando as pessoas, passando informações, obviamente, do curso. Mas, além disso, eu vou estar gerando conteúdo, sempre conteúdos novos relacionados à mágica com cartas. Além de que as pessoas que estiverem no curso e quiserem comprar o curso, adquirir o curso, vão ter um desconto especial. Mas aqueles que estiverem no grupo do WhatsApp. Beleza? Se estiverem lá, vão ter um preço diferenciado daqueles que não estão no grupo. Beleza? E é isso. Eu vou chamar aqui meu amigo Mário Caminha. Vamos ver. Vamos lá. E aí, meu jovem? Fala, Pedrão! Tudo bom? Como é que você está, nego? Tudo jóia. Eu estava tentando conectar. Beleza. Está travando um pouquinho. Não sei se é a minha conexão ou a sua. Boa. Não sei se a minha conexão ou a sua, mas está travando um pouquinho. Está, está travando. Não sei se é a minha. É, então, enfim. Vamos lá. Vamos tocar no barco. O pessoal está entrando. Pablo, seja muito bem-vindo. Todos que estão aí, sejam muito bem-vindos. E Marinho. Poxa, cara. Que honra ter você aqui. Muito obrigado aí. Obrigado por ter aceitado, rapaz. Então, é um prazer para mim falar contigo. Um cara que é um, não pela idade, mas que é um dinossauro na mágica. Pela experiência, pela bagagem que tem. E da família tradicional. Que, cara, vocês são incríveis. Vocês e sua família são sensacionais. E para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho, mas depois vou deixar ele falar. A palavra vai estar com ele. Mas o Mário é uma das referências hoje no Brasil. sobre mágicas, sobre grandes ilusões. Mágicas com tecnologia também. E o Mário é referência. O cara é... Centenas de apresentações em TV, eventos corporativos, lançamentos de produtos. Empresas gigantescas. Mário Caminha arrebentando. Então, cara, é um prazer mesmo. E a palavra é seu, irmão. Obrigado. Legal. Obrigado pelo convite. Fazendo essa transmissão pelo Portal da Mágica também. A parceria aí com o Portal da Mágica. E a gente tá aí. Faz tempo que eu não faço uma live. E foi até bacana agora, hein? A gente tá fazendo uma live porque faz tempo que eu não faço uma live. Eu deixei até separado aqui o número de Mágica aqui pra mostrar aí pra vocês também, né? Opa, aí sim. Legal. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Então, pessoal, aproveita. Vocês estão aí, ó. Mário Caminha. Não pode perder essa live. Então, convida os amigos aí pra poder assistir. que vai ter um papo sensacional, além do Mário, fazendo mágica pra nós daqui a pouquinho, né? Semana passada eu tava com o Kevin, né? Kevin Iwasaki. É, eu tava com o Kevin. Eu entrei na live. Sim, sim, eu vi. Semana passada foi basicamente uma live orientais. Assim, vários orientais. Foi o Kevin, foi o Sage, foi o Roger Lideu. Só os orientais. Depois tem que chamar o Edson. O Edson já foi ou não? Pois é. Não, Edson não. O Edson não foi. Eu chamo o Edson. Pra poder fechar o ciclo aí, ó. Mas sensacional. O Thiago tá aqui acompanhando a gente, o Thiago. Oi, Thiago. Aí, rapaz. Ó, o Edu, seja bem-vindo. Thiagão, Amélia. E o Kino? Pabllo Barbosa. Ó, o Eduardo tá aqui. Então, pessoal, todos vocês sejam muito bem-vindos, tá? Como eu disse, dedinho no avião. Convida os amigos aí pra poder assistir essa live. E se isso estiver fazendo sentido pra você, dedinho no coração. Pra gente saber que você está gostando e está curtindo. E eu vou perguntar pra você, Mário. Tem umas pessoas aqui que me acompanham, mas que ainda não conhecem o seu trabalho. Que você fale um pouquinho sobre você, como você começou na mágica. Eu sei que a história é longa, né? Mas conta um pouquinho sobre sua história, por favor. Bom, eu venho de uma família de mágicos. Sou a terceira geração de uma família de artistas. Eu sempre acompanhei minha família desde pequeno, nas apresentações, né? Desde os... Pra ser exatamente... Com três anos de idade, eu já participava dos shows com os meus pais. E eu até me lembro, um dos primeiros números que meu pai fazia, que eu participava. Ele me colocava dentro de uma caixa e quando abria, assim, eu abria os braços e recebia os aplausos. Sem saber o que estava acontecendo, né? E foi assim, desde pequeno, sempre atuando nos palcos, né? Desenvolvendo a arte nos palcos. Eu até comentei ontem, num bate-papo que eu tive, que eu comecei fazendo palhaço nos shows, né? E usava os números de mágica. Isso era até legal. Porque eu testava os números de mágica, porque se não desse certo, não tinha problema, que eu estava como um palhaço. Então, foi muito bacana. Me ajudou a envolver, né? Acho que está travando aqui, não está? Está travando um pouquinho. Estou vendo o círculo girando assim, ó. Estou só vendo o círculo girando aqui. Eu não sei se eu estou falando sozinho. Não, não. Estou te vendo. Não, ouvi sim. Deu para entender. Você falou do palhaço e tudo mais. Isso. Então, eu comecei com esses números pequenos, com as mágicas de salão, né? Que são os números de pequeno porte, pequeno, médio porte. E, aos poucos, eu fui colocando os números de grandes ilusões, né? O meu pai, ele tem uma oficina, então ele sempre construiu equipamentos, né? E sempre me ensinou a usar as ferramentas de marcenaria, de serralheria, solda. Então, eu sei mexer com um pouquinho de cada ferramenta, né? Para construir o próprio equipamento de ilusionismo. Mas aqueles números grandes aí, os números grandes de ilusionismo, é um outro amigo meu que constrói, que é o Sirius, que é especialista aí também em equipamentos de grandes ilusões. Olha aí, que legal. É muita coisa, hein, Mário? Tem, tem bastante anos aí de trabalho. Poxa, que legal. Muito bom. Eu sei que você faz diversos tipos de apresentações, de shows. Deu uma pausa aqui e agora voltou. Vamos lá. Como desde a semana passada, o tema das lives tem sido mágicas com baralho. E eu quero te perguntar, e o seu contato com as mágicas, digamos assim, com a micromagia, com o close-up, com o baralho em si, como é que foi? E antes disso, já dando boa noite para o pessoal que está entrando aí. Rodolfino, Dias Reis, o Ati Saks, Montanari, sejam bem-vindos, tá? Então, as mágicas de close-up, as mágicas com cartas, eu sempre fiz, nunca deixei de fazer, por mais que eu sou especialista em grandes ilusões, eu sempre utilizo as cartas, né? A carta é a ferramenta principal do mágico, né? Então, eu sempre tenho uma maleta assim, que é dedicada só para close-ups, né? Então, tem aqueles números que eu mais gosto de fazer, que eu deixo lá separadinho. Mas, uma hora ou outra, eu sempre compro um número de close-up, porque eu sempre gosto e gosto de andar também com alguma mágica no bolso, porque é legal mágica, né? Quem não gosta de mágica? Puts, não tem como, né? Não tem como, todo mundo... Cara, você mostra para uma pessoa, não tem jeito, as pessoas se encantam, gostam de verdade. É uma maneira de quebrar o gelo, né? Você chega em qualquer lugar, você consegue começar uma conversa através da mágica, né? A mágica é brilhante. Exatamente isso. E uma coisa que deixa, como que se fala? Que é legal de ser feito, como a gente está falando de mágicas com cartas, é que independente de onde você esteja, né? Independente de onde você esteja, você está com um baralho, você consegue fazer um show. Dá para você apresentar um show tranquilamente, e não necessariamente precisa ser o seu baralho. Esses dias a gente tem falado sobre isso, e não necessariamente precisa ser o seu baralho especial preparado. Às vezes você pode chegar em um lugar, ter um baralho ali, então você pegar o baralho da própria pessoa, e já sair apresentando, fazendo alguma coisa, e encantando as pessoas. Então, acho que isso que é na área do close-up, na cartomagia, é algo que impacta bastante, né? É, ajuda bastante. Ainda mais para você se desenvolver também. Para quem não sabe, para quem não me conhece bem, eu sou bem, eu sou muito tímido. Então, a mágica, ela me ajuda. A forma a poder... Eu venho a conversar com as pessoas. Eu sou muito quieto, Pedro. Eu sou muito quieto, sou muito na minha, entendeu? E é difícil para eu começar uma conversa, né? Mas com a mágica, ela torna esse caminho mais fácil. Exato. Uma coisa que nós sempre, nós falamos, né? Ao longo dessa semana, que passou, com os mágicos convidados, é que assim, eu perguntei, poxa, quando você começou na mágica, qual foi a sua maior dificuldade, né? Tecnicamente, enfim. E a grande maioria disse o seguinte, em nenhum momento citou o problema ser aqui, ter dificuldade com o baralho, por exemplo. A grande maioria, as dificuldades que tiveram foram com a timidez. Com a timidez. A apresentação. E a pessoa, poxa, não sei, poxa, para apresentar, sabe? Então, eu vi que a grande maioria tinha muitos problemas ligados à timidez. Então, para apresentar, poxa, a pessoa ia, estudava, fazia as coisas ali, na hora de apresentar, travava. E aí eu falei, caramba, né? Então, quando a gente analisa, de repente você pode ter uma dificuldade para iniciar aqui a técnica, mas não é ela que vai te paralisar. Você pode ficar ali treinando, praticando, praticando. Você vai investir energia nisso. E já para outro ponto, a timidez. Sim, sim. Para mim, a mágica, ela me ajuda muito mais, né? Para você quebrar essa timidez, né? Com a mágica, eu consigo conversar com a pessoa melhor, entendeu? Do que eu, por exemplo, chegar sem nada, né? Porque eu sei que a mágica é um atrativo, vai chamar a atenção da pessoa. A pessoa vai prestar atenção em você. Não que sem isso não aconteceria uma conversa, mas ela te ajuda. É um fator que te ajuda a mais a criar esse elo, né? Esse link. A quebrar o gelo. Sim. Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, mas na sua área em específico das grandes ilusões, também, né? Das grandes ilusões. Isso não tem tanto esse lance de quebrar gelo nas grandes ilusões, né? Porque você já está no palco, as pessoas já vão ali para te assistir. Então, acho que não tem muito isso, né, Mário? É, nas grandes ilusões já chega chegando, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eu vejo a grande ilusão como um grande show, né? Você já tem que chegar em alto nível, né? Essa apresentação. Então, a não ser dependendo do tipo de show que você está montando, né? Mas eu, no meu entender, eu já vejo que, no meu pensamento, a grande ilusão, você já tem que chegar com um super show, né? Chamando a atenção mesmo. Diferente no close-up, por exemplo. No close-up, você tem que já chegar um pouquinho mais devagar, né? Sim. Ontem, no papo com o André Tchê, que esteve com a gente, nós falamos um pouco sobre isso, sobre a questão do rapport, né? Então, como você chegar, de repente, só num restaurante, como abordar a mesa e etc. Então, esses detalhes são bem interessantes. E eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa questão de, poxa, como que o Mário Caminha faz uma abordagem no close-up? Para dar uma dica para o pessoal aqui na mágica. Eu já trabalhei em restaurante. Eu já trabalhei em restaurante. Já? Vários restaurantes já. Legal. Lembro do Pizza Bros. Até no Fridays, já trabalhei no Fridays. Fazer o close-up nas mesas. E fazer a mágica na fila também. Há muitos anos atrás. E isso, nossa, isso ajuda muito a pessoa, né? Ajuda muito para você se desenvolver. Quer aprender a fazer mágica? Não adianta você ficar ensaiando só no espelho, gravando e assistindo. Você tem que levar na prática. Você tem que fazer para as pessoas, né? Você só vai aprender vendo a reação das pessoas, né? Então, você sabe se o número está legal, dependendo da reação das pessoas, né? E eu falo muito, assim, que é importante também você escutar o feedback, mas não o feedback positivo. O feedback negativo, né? O que a pessoa não gostou? O que dá para melhorar? Porque é exatamente isso que vai melhorar. Ah, o que você achou? Normalmente as pessoas só vão falar coisas positivas, né? Ah, foi legal, bacana. Mas isso não vai te ajudar, né? O que vai te ajudar é sabendo o que você está errando e o que você pode melhorar, né? Sim. Exato. Eu lembro... E é isso, né? Na verdade, tem que ter a pergunta. Continuando aqui a pergunta que você tinha feito, como é que eu fazia as abordagens? Normalmente, eu nunca... É uma técnica que eu fui aprendendo, né? Quando você chega numa pessoa que você não conhece, você não pode perguntar, tipo, posso fazer uma mágica? Porque você dá a chance da pessoa falar não, né? É, então... Então, já chegava, olha só. Eu vou fazer um vídeo de mágica aqui para você, ó. Já começava com a mágica, né? Mostrando que você está com um objeto mágico ali, que são as cartas ou qualquer outro objeto que você vai utilizar para fazer mágica. E já fazia a mágica, né? Já fazia a mágica em seguida. Se você dá a chance das pessoas responderem, pode ser que elas falem não, né? Às vezes falam não. Porque a pessoa não sabe se é uma brincadeira que você está fazendo para a pessoa, né? Imagina, alguém chega... Posso fazer uma mágica para você? Aí a pessoa não sabe se você está brincando ou se você está falando sério, né? Sim. Uma técnica, vamos dizer assim, que eu aprendi com... Ah, meu Deus do céu. Nossa, Célio Amino, olha. A cabeça está louca. Uma técnica que eu aprendi com o Célio, ele falava exatamente isso. Não chega perguntando. Você vai se apresentar, por exemplo, você está num restaurante fazendo mágicas, se porte e se apresente como se você fosse, de fato, alguém do restaurante. Então, por exemplo, Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, eu me chamo Pedro, eu sou do restaurante Tablet, etc e tal. Sabe? Se apresentar como se fosse parte, de fato, do restaurante. Então, tudo bem? Como você está servindo bem? E como está sendo? E aí se apresenta, né? Eu sou mágico da casa e estou aqui para apresentar alguns efeitos para vocês, para entretê-los. Enfim, uma abordagem entregando o que você é componente da casa. E não sou... Oi, tudo bem? para se fazer mais bem? Exatamente, porque senão a pessoa não vai saber de onde você veio, se você é cliente, qual a intenção que você quer, né? Ainda mais que as pessoas ficam com medo, né? Uma abordagem de um estranho, né? Agora, se você se mostra que é do restaurante, aí a pessoa já está mais tranquila, né? A pessoa não se arma, né? Exato. E é o que a gente está falando ontem sobre um pouquinho de neurociência, é você chegar... O nosso cérebro, ele antecipa até um segundo a resposta, até mais que isso. Então, dependendo da forma que você chega, o seu cérebro já pode fazer uma associação opa, perigo. Que ele sempre está procurando, né? É prazer e dor. Então, a pessoa está lá, se você chega de uma forma um pouco mais brusca, o cérebro já... opa, não, defesa e a pessoa já se fecha. Então, peitão aberto, sorriso no rosto. Olá, você falou do Fry's, né? Então, olá, sejam muito bem-vindos ao Fry's, etc e tal. Se apresentassem de peito aberto e não, né? Oi, tudo bem? Posso usar mágica aí? Isso, se você já chegar tímido já não vai funcionar. Você, ai, desculpa, já pedindo desculpa, né? Desculpa, posso fazer uma mágica? É meio que está implorando, né? Então, posso... Mostrar um bom aqui, putz, não. Tem que chegar... Chegar grande, como você falou no Grandes Ilusões, tem que ser power. Na sua abordagem, acho que no close-up, tem que chegar grande no sentido de... De fato, não se apequenar, não ficar com medo, né? Aprende o seu trabalho, faça direito. Mas por isso que eu falo, na prática, a pessoa vai aprender muitas coisas que não adianta. No espelho, ela não vai aprender. No espelho, ela vai aprender a técnica, né? de fazer a mágica, mas para você se desenvolver com as pessoas, você vai ter que fazer para as pessoas, né? Não tem outro jeito. Sim, porque tem que ter essa reação para você saber lidar com cada momento, né? Às vezes, ela está na frente do espelho gravando, não tem como acontecer nenhum... Algo que vá te possibilitar um improviso, vamos dizer assim. Alguma situação que... Fala, poxa, e agora o que eu faço? Na frente do espelho e da câmera, não. Em campo, você vai se deparar com várias situações e aí vai ser legal que você vai desenvolvendo, né, Mario? E você sabe que os shows, todos os shows que eu faço, eu gravo eles, por mais que eu já sei como é que funciona o show, mas eu sempre gravo para quê? Porque aí eu quero desenvolver a técnica, porque o contato com o público eu já estou tendo ao vivo, né? Então eu já sei mais ou menos a reação do público com uma determinada mágica, mas no vídeo, quando eu gravo o show, eu quero aperfeiçoar a minha técnica, entendeu? A minha postura no palco, a maneira que eu falo e às vezes sim, até um pouquinho da reação do público, porque a câmera consegue captar parte da reação do público, né? Então eu escuto o riso, o aplauso, tudo isso é um termômetro para a gente saber se esse número está sendo bem recebido, né? Ou se eu preciso fazer mais rápido, ou se eu posso demorar um pouquinho mais, então gravar a apresentação para você poder estudar depois, isso ajuda bastante. Legal. E quando você pratica algum efeito de cartomagia, algum efeito novo, você também faz esse processo de gravar? De cartomagia? Gravo, eu gravo. Eu sempre gravo para eu treinar, porque assim, no espelho, eu não gosto muito de treinar no espelho, porque o que acontece? No espelho, você consegue ver uma coisa de cada vez. Agora, no vídeo, você consegue ver vários momentos separados, diferentes. Uma hora, você olha, por exemplo, a sua mão, a outra hora, você fica olhando só o baralho, você entendeu? Outra hora, você estuda só o movimento que você está fazendo com o baralho e a mão. Então, você consegue estudar várias partes separadas, no espelho, você não consegue ver uma vez só. Entendi. Poxa, que legal, dica muito boa. Praticar, gravar, que você tem todas essas pontas de visão. Você consegue voltar e ver várias vezes as partes separadas. Poxa, que legal, muito bom. muito boa dica. E aproveitando que falamos agora sobre essa questão do baralho, Marinho, você preparou alguma mágica aí para a gente, para mostrar para o pessoal? Preparei. Boa, vou desativar aqui, vou desativar os comentários para poder aparecer bem aqui. E sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando, Cigano, Daniel, seja bem-vindo, pessoal. E vai ter mágica agora com Mário Camia. Vitória, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vou ser aqui um baralho, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma carta aqui qualquer, que eu vou pedir aqui, Pedro, para você escolher qualquer uma dessas daqui. Dama de copas. Dama de copas, essa daqui, certo? Beleza. Então, olha só, normalmente eu peço para a pessoa assinar, mas como você está aí à distância e eu estou aqui, então eu mesmo vou escrever aqui. o que você quer que eu escreva aqui na carta? Mágicas e baralho. Pronto. Mágicas e baralho. Baralho. Pronto. E olha só. deixa eu mostrar aqui para vocês. Boa. Certo? Está aqui a carta, então nós vamos perder aqui no meio do baralho. Perfeito. fazer um corte aqui e embaralhar mais uma vez. Sua carta pode estar aqui no meio em qualquer lugar desse baralho. Mas eu vou pegar uma única carta aqui do baralho. Vamos ver se é a tua. Não é a tua? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa carta na minha impressora mágica. Está vendo? Olha só. coloco a folha aqui desse lado e ela vai imprimindo do outro lado. E quando ela sai do outro lado, olha só. Sai a carta, exatamente a carta impressa aqui, com a palavra que você escolheu. Boa. Olha aí que show, rapaz. Boa ideia. Muito boa. Sensacional. E aí, pessoal, acharam legal aí? Curtiram? Olha, gostei de ser feito, hein? Gostei de ser dessa ideia. E olha, sejam bem-vindos, pessoal. Vanessa Tiavernoê, minha esposa linda, Júciele, seja bem-vinda. E mais algumas pessoas entraram. Bem-vindos todos vocês, tá? Vitória também. Pô, Marinho, gostei dessa versão, hein? Gostei disso. Você vê, tem vários efeitos que você faz com a carta. Você sabe que tem muitos efeitos que eu sabia fazer e eu acabei esquecendo de não ter praticado, de não ficar praticando, mas também são muitos efeitos. Difícil você guardar todos. É, não, não tem jeito. E, ó, pessoal, tô comentando aqui, uma boa apresentação muda tudo, ó. O Berg Santos, o Eduardo Albertino falou, muito bom. Ó, moleza, gentileza, show, tá te mandando um abraço, Mário. E é isso aí. E, ó, vou aproveitar aqui, ó, que você fez um efeito, vou mostrar um também, tá? Aqui o Aralinho, mas eu vou separar algumas cartas, eu vou baixar aqui assim, vamos ver aqui se dá pra vocês verem. Opa! Deixa eu baixar aqui, vamos ver. É, eu acho que eu puxo aqui e dá pra ver melhor. Eu vou separar algumas cartas aqui, ó. Uma, duas, deixa eu ver, três, quatro cartas, aqui mais uma, duas, três, e quatro cartas. E o baralho eu vou deixar aqui, ó. É, peraí, peraí, aqui que dá pra vocês verem. Todo tempo. Tá? Primeiro, Marinho, ó, tem aqui, ó, quatro cartas vermelhas, uma, duas, três, quatro. E aqui, quatro cartas pretas. Deixa eu tentar posicionar melhor a câmera aqui, assim. Aí, eu acho que agora dá pra ver melhor. Vamos lá. Assim. E como vai funcionar? Eu falo sobre água e azeite que não se misturam. Deixa eu ver, dá pra ver aí? Aqui, assim, e aqui, aí. Então, de um lado, pretas, do outro lado, vermelhas. Se eu pegar, por exemplo, Mário, uma vermelha e trocar de lugar com uma preta, aqui, vamos ter uma mistura, né? Como eu disse, uma vai representar água e outra azeite. As pessoas falam que água e azeite não se misturam, mas, na verdade, se você chacoalhar, fazer isso que nós fizemos aqui, ele até se mistura por um tempo. Mas, se você esperar um pouquinho, ó, as cartas se separam. Então, pretas aqui, que já demos essa chacoalhada, só fazer assim, ó, um, dois, três, quatro vermelhas. Legal. Mas aí, dá pra gente misturar um pouquinho mais, ó. Duas daqui com duas daqui. Acho que dá pra ver mais ou menos aí, né? Dá. Duas e duas. Assim. Agora que tá bem misturado, vamos esperar um pouquinho e olha. Uma, duas, três, quatro cartas pretas. E agora aqui, vamos ver. uma, duas, três, quatro vermelhas. Uma, duas, três, quatro. Mas hoje, eu tô empolgado. Eu vou fazer assim, ó. Três, três, três. Agora, três de cada. Três aqui e três aqui. Pronto. Bem bagunçado assim. Bem misturado. Agora que misturamos mais, só esperar um pouquinho. Aqui, olha que doido. Uma, duas, três, quatro cartas vermelhas. e aqui, uma, duas, três, quatro cartas pretas. Olha que maluquice. Não sei como isso acontece, só sei que acontece. Mas tem um detalhe. Aqui são menos cartas. Então, não precisou esperar tanto tempo pras cartas separarem. Agora, lembra que o baralho tava bem misturado? E eu deixei ele todo o tempo ali. Eu acho que esse tempo de apresentação, talvez, tenha dado pro baralho se separar. e olha aqui, olha. De um lado, somente cartas pretas e do outro lado, somente cartas vermelhas. Olha aí, se separam como mágica, rapaz. Eu não sei como isso acontece, mas acontece. Eu sei lá. Muito bom. Valeu. O pessoal tá chegando aí, já chegando, vendo mágica. E aí, pessoal, gostaram? Tá gostando aí? manda aí, sabe? O Efra tá aqui. Aromable, Aromable. Olha aí. Aromablend. Aromablend. O Demian tá aí, o Cainho Mendes, sejam bem-vindos. A Marta aqui, a Marta do México tá aqui. Olha aí, que legal. Eliane Rosa, Solange, Fábio Mansur. Galera, poxa, você é muito bom. Cadê o Fábio aqui? Deixa eu ver aqui. Olha o Fábio aqui, ó. Fábio Mansur, Bom, pessoal, se você tiver alguma pergunta pra fazer pro Mário, tem a caixinha aqui, tem o balãozinho, interrogação. Clica lá e manda a perguntinha aí que eu faço pro Marinho aqui. Tranquilamente. Tá? Vamos mandando perguntas. E se tá fazendo sentido pra você, dedinho no coração, pra gente saber que está legal, que você está gostando. Olha lá. Fábio Mansur, Super Caminha, estamos por aqui. Legal, olha aí. Fiquei lá no Lanches Mansur. Ah, é? É, eu fiquei de lá pra provar o lanche aqui do Fábio, ainda não fui, hein? Vou lá. Opa, faz a propaganda aí, faz a propaganda aí, onde é que fica esse lanche, vamos lá conhecer. Põe o endereço aí, Fábio, que eu não tô lembrando aqui do endereço. Olha aí, que legal. Fala, Fabião, coloca aí o endereço e, poxa, quem sabe vamos lá fazer uma degustação, vamos lá experimentar esse lanche que o Marinho já tá falando aí. E aí já fica a dica pra galera que tá na live, hein? Ó, tá vendo que legal? Live de mágicas e aí já entra o quê? Tem lanche no meio, rapaz, tem que fazer de tudo, vambora. Siga no rádio. Isso, olha lá. Aí na climação... Boa noite, Mara, aqui é Carlos. Carlos Alagoinhas, Bahia, trabalhei com você aí no Saldão, parabéns. E é isso aí. Olha aí, que beleza. Ó, o Fábio mandou, Opa! E a... Lá eu sei fazer mágica, hein? Avenida Climação, 850. Boa! Lanches mesmo. Deu até fome aqui. Eu tinha pedido o lanche aqui, mas o... O... A entrega não chegava até aqui, porque a distância é muito grande. Eu moro muito longe. Mas você mora, Maraí? Moro na Zona Norte de São Paulo. Ah, entendi. Eu acho que ele deve entregar aqui em Budazard. Você não entrega, não? E em Boa? Acho que entrega. Em Boa, acho que entrega. Entrega. A Maíra está aqui, o Ademir. Aí, pessoal, show de bola. Marião, aproveita aqui, que a sua audiência está aqui, apresenta outra mágica aí. Apresenta outra mágica para a sua audiência e para a nossa audiência, né? Manda bronca. Vou pegar aqui uma carta. Eu vou fazer aqui alguns furos aqui na carta. Não sei se o pessoal está travando, Mário, para você estar travando aí. Aqui está... Sua imagem está um pouquinho travada. Deixa eu ver. Vou fazer aqui uns furinhos aqui na... na carta. E nós vamos fazer o seguinte. Está conseguindo ver aqui? Deu uma travadinha aqui no seu vídeo. Espera aí. Vamos ver. Esperar um pouquinho. O pessoal está curtindo, mas... Agora voltou. Pronto. Mostra de novo. Voltou? Você fez alguns furos, né? É, alguns furos aqui na carta. E nós vamos fazer o seguinte. Sabe que... Nós estamos à distância. Todo mundo à distância. Cada um na sua casa. Então, eu fiz quatro furos aqui na extremidade para representar todos nós. Cada um em um canto diferente de São Paulo ou até do Brasil ou até do mundo. Certo? Mas nesse momento aqui, nessa live, nós estamos juntos. Assim, ó. Dessa maneira. Opa! Juntos agora. Aqui nessa live. Uau! Ao mesmo tempo, todos em segurança, cada um na sua casa. Oh, rapaz! Que sensacional! Olha isso aí! Rapaz, agora me impressionou, hein, Marinho? Muito bom, muito bom! Olha aí, caramba! Gostaram disso aí, pessoal? Todo mundo junto. Amável está aqui, Amável está aqui também. É, olha aí. Seja bem-vindo, Amável. Meu primo está aqui também, olha só. Olha aí que beleza. Olha, e o Fábio falou, o Imbu fica logo ali, é um tirinho de espingarda, né, Fábio? Não entrega no Imbu, rapaz? Entrega aqui, lanche especial, Imbu das Artes. Só aqui que não entrega, viu? Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. É, então, isso aí é até uma tática para poder te levar para lá. Porque quando eu pedi, não estava, estava tudo fechado, né, estava em cena, tudo, então, falei, vou pedir um lanche, aí não chegava até aqui. Não, já vou falar, Fábio, se você entregar o lanche aqui em Buda das Artes, aqui na minha casa, eu vou fazer um pedido hoje com você. Pronto. Vamos fazer um pedido antes do meu lanche. Boa! Eu e meus filhos aqui em casa, meus dois filhos, adoram lanches, então, vamos ver se ele fala, não, a gente entrega, depois eu vou entrar aqui, vou até Fábio Manson, não posso esquecer. E vou te mandar uma mensagem, vou te falar sobre isso aí. Mas, enfim, Ademir Flesch, Mário Saudades, meu irmão, curtindo o vídeo de Belo Horizonte. Seja bem-vindo aí, Ademir. E vamos lá. Ademir está em Belo Horizonte, hein, Ademir? Show de bola. Ademir é um grande terceiro aí, viu? Não entendi. O Ademir é um grande parceiro aí dos shows. Opa, que show, que show, isso é bom. Ele tem uma van que leva meus equipamentos, aí que precisar de uma van aí para levar, para fazer frete aí, só falar com o Ademir. Muito bom, tá vendo? Além de mágica, uma live colab, colaborativa, muito bom. Vamos para cima. Vamos ajudando o outro. É sempre assim, como você fez aí na mágica, está todo mundo distante, mas ao mesmo tempo, estamos aqui juntinhos compartilhando. Isso é o mais importante, né? Estar compartilhando sempre. E, Mário, deixa eu te perguntar agora. A pergunta que eu fiz para a maioria das pessoas, eu até comentei no início da live, pensando na mágica de close-up, né? Baralhos. Você falou aqui sobre a questão de timidez, mas a sua maior dificuldade com o close-up foi a timidez mesmo? O que você enfrentou? Ou em que momentos você enfrentou situações assim que foram um pouco difíceis para você? Na prática, enfim, com a mágica de close-up e cartomagina em geral? Na verdade, assim, a mágica com cartas, eu não tenho dificuldade de fazer mágica com cartas mesmo, né? Mas é só, eu acho que a dificuldade que a gente tem é de determinar qual tipo de mágica a gente faz melhor, entendeu? Porque, às vezes, você quer ficar fazendo vários tipos de mágica com cartas e, de repente, você não se adapta, mas você não percebe isso, você entendeu? Então, às vezes, eu fazia muitas mágicas com cartas, mas eu fui percebendo que, se eu mudasse para uma outra, ela dava um... Ela tinha uma aceitação melhor, entendeu? Por quê? Porque eu fazia melhor o outro tipo de mágica, entendeu? Então, a gente precisa saber, porque não é a mágica que eu faço que vai ser melhor para você fazer ou para o fulano fazer, entendeu? Cada um vai ter o teu jeito de apresentar que esse vai ser o diferencial, né? Você... É que nem o número da sombra. Sabe o número da sombra chinesa? Sim. Meu pai me ensinou, me ensinou minha irmã, só que, assim, minha mão, ela tem um formato diferente da mão da minha irmã, da mão do meu pai, a mão da minha irmã é mais flexível, então, as sombras, em geral, elas saem diferentes para cada pessoa que vai fazendo. Então, tem sombras que a minha irmã faz, que eu não faço, tem sombras que meu pai faz que a minha irmã não faz, você entendeu? Cada um vai pegar a tua técnica, a melhor parte da tua técnica e vai manter aquela, você entendeu? E o que não está saindo legal, você passa para outra. Entendi. Não, justamente, você vai adaptando ao seu estilo e à sua maneira, né? É isso que é o legal, que dá para ser adaptado. Então, é muito bom isso que você falou. Show de bola. E olha, Bianco, nos dando a honra da presença aqui na nossa live. Bianco Palestrante, seja bem-vindo, Bianco, obrigado por estar aqui conosco. E olha, o Mikael falou, oi, Mário, sou seu fã, queria te entrevistar, queria entrevistar você, por favor, aceita meu convite de coração, olha aí. Claro, vamos. Manda a mensagem depois para o Mário, lá no box, fala direitinho com ele e com certeza ele vai ceder essa entrevista para você aí, tranquilamente. E aí, Bianco, abraços, estamos juntos, entrevistando aqui no Mário. Show de bola. E, Mário, deixa eu te perguntar, quais dicas você pode dar para as pessoas que têm vontade de aprender mágicas, aprender mágicas com cartas, enfim, aprender mágicas, quais as dicas você pode dar para esse iniciante? Mágica com cartas? Em geral, mas assim, a princípio, quando a gente fala de aprender mágica, a primeira coisa que vem é o baralho, né? As cartas, é? Exato. Então, eu acho assim, que a pessoa, ela precisa treinar a técnica bastante primeiro, porque muita gente, o que acontece? É que nem os kits de mágica, né? Eu conheço várias pessoas, vários mágicos que iniciaram com a mágica através dos kits e se tornaram profissionais e várias pessoas que também compraram kits, mas largaram, deixaram de lado, né? E eu percebi o seguinte, né? Porque, como eu ministrei curso de mágicas, eu fui percebendo esse tipo de coisa. O que que acontece? As pessoas, quando elas aprendem um número de mágica, elas já querem sair fazendo. Querem sair fazendo sem treinar. Então, elas estão naquela agitação e vão querer apresentar um número de mágica, aí dá errado. E aí a pessoa fica decepcionada e aí o que que ela vai fazer? Ela vai guardar aquilo lá na gaveta e vai largar lá pra sempre, você entendeu? E as pessoas que se tornaram profissionais, elas treinaram aquele número de mágica antes de apresentar. Então, no momento que ela apresenta que a mágica dá certo, ela tem mais confiança pra seguir em frente, você entendeu? Olha que legal. Muitas pessoas do curso já falavam assim, olha, vocês não vão apresentar hoje, vocês vão treinar, praticar. E muita gente já saía fazendo o número de mágica lá e no outro dia voltava e falava, ah, deu errado a mágica. Mas não é pra apresentar. É você praticar e depois apresentar. o conselho que eu dou é treinar, praticar a hora que você estiver seguro, aí sim você apresenta esse número de mágica. Eu acho que a técnica, o aprendizado é por partes. Então, primeiro você aprende a técnica e depois você vai aperfeiçoando a maneira de apresentar. Poxa, que legal, excelente dica e isso é muito verdade, porque às vezes já teve caso mesmo de lecionar, de ensinar e aí a pessoa pega ali, nossa, é assim que faz, porque comumente as mágicas, por exemplo, com cartas, o close-up em geral, o efeito ele é muito forte, mas o método nem sempre é complicado. O método é fácil, a parte, o segredo da mágica é fácil. O que você precisa fazer? é praticar, como o Mário falou, para que fique perfeito na hora de apresentar. E a pessoa por ver que o segredo é isso, então vem cá, vou fazer. E aí como você falou, não pratica e dá ruim. E quando dá ruim a pessoa desmotiva, não deu certo, o que você falou, engaveta lá e deixa quieto. Então a dica valiosíssima é essa aí, pratique, treine, até que todos os movimentos fiquem bem automatizados, fiquem bem executados, que você talvez não precise nem pensar, que entre no automático, que aí você vai conseguir apresentar tranquilamente. Treinou a técnica, absorveu toda a técnica, agora treina a sua apresentação, grava como o Marinho falou, grava e veja como você está apresentando, porque aí sim você não vai se decepcionar, não vai engavetar. Exatamente. Vanessa, seja bem-vindo, esposa, boa noite. A Vanessa, já entrevistei a Vanessa. Pois é, já entrevistei a Vanessa sobre hipnoterapia, né? É, sobre hipnose, muito legal. Sabe que muita gente tem dúvida, todo mundo pergunta, hipnose é de verdade? Funciona? Pois é, funciona e como funciona. E essa live foi muito bacana, a Vanessa teve feedbacks muito bons, conversou com o pessoal, o pessoal entrou em contato com ela, foi bem legal esse dia, então, obrigado mais uma vez aí por essa entrevista, né? Olha só, trouxe aqui mais um número aqui para fazer aqui, com duas cartas, certo? Manda, manda, vou desativar os comentários para o pessoal ver. E uma das cartas que eu vou utilizar, olha só, é a carta que a gente utilizou aqui para a mágica, que está até aí. Certo. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte, olha só, uma dessas cartas eu vou dobrar dessa maneira, assim, olha. Vou dobrar essas duas cartas em sentidos diferentes. Isso aqui eu vou dobrar de outro jeito, assim, dessa maneira. Assim eu tenho duas cartas dobradas em sentidos diferentes, certo? E eu vou colocá-la bem aqui, assim, olha. Está vendo? essa aqui eu vou deixar a face para fora para que vocês possam ver aqui, qual é a carta, certo? E essa aqui você não consegue ver a face dela porque ela está dobrada para dentro, certo? Mas olha só o que acontece quando eu passo para o lado de lá, olha só. Oxi! Eu passo para o lado de lá e você consegue ver a face da carta. E quando eu volto, o dorso da carta, né? E olha só. Eu tiro aqui metade e metade e você vê metade a face e metade o dorso da carta. Olha aí que beleza! O que aconteceria se eu parasse a mágica por aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou parar aqui a carta bem no meio e vou fazer um corte aqui no meio. E olha só. Metade e metade. Que legal, cara! As pessoas podem estar pensando são cartas diferentes. Então eu vou conferir aqui, olha. Olha só. Eu tiro aqui e a gente vai conferir para ver se é exatamente a mesma carta. Olha só. Exatamente. Sensacional! Sensacional! Que show, cara! E aí, pessoal, gostaram disso aí? Se você gostou, coloca eu gostei. Só escreve aqui, eu gostei. Caramba, que legal, Marinho! Muito bom! Olha, alguém mandou uma pergunta aqui, ó. Eu vou colocar aqui, Steadler, Deborah, Steadler, é isso? Oi, Marinho, tudo bem? Sou a esposa do Kiyoshi, seu amigo. Então, seja muito bem-vinda. Ah, sim, sim, sim. Me põe uma pergunta. Me põe uma apresentação. Muito bom! Olha só! Rapaz, já tá dando praticamente uma hora de live, moço. Que rápido! Ó, o Fábio gastou, hein? O Fábio gastou. Boa! Ó, o Fabião só não falou se entrega o lanche aqui pra mim. Vou fazer uma mágica aqui que eu acho que vai estimular o Fábio a me dar esse feedback aí. A entregar em Bull. A entregar em Bull. Vai dar uns contos pra gente. Estamos fazendo propaganda dele aqui na live. E boa. seguinte, ó. Baralho tá... Deixa eu ver se tem uma carta... Não, não tem nenhuma carta virada. Marinho, eu vou baixar assim um pouquinho. Fala para quando quiser. Para. Aí. Então, ó. Não tem problema. Olha, uma dama. Outra dama, hein? A dama que eu escolhi pra você. Pegou uma dama. Pode ser essa aqui ou quer outra carta? Pode ser. Não, vamos trocar. Vamos trocar. Então vai. Outra. Para. Parou? Hoje é o dia das damas. Dama de espadas. É de espadas. Quer espadas e quer outra carta? Vamos deixar essa aí. Então, tá bom. Vamos lá. Dama de espadas. E o que você quer que eu escreva aqui? Portal da Mágica. 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 Top. Essa aqui é uma mágica que eu gosto muito de fazer. Vou baixar aqui um pouquinho mais a câmera. Aí. Dá para ver melhor. Essa mágica eu gosto muito de fazê-la. E funciona assim. A gente coloca a carta lá no meio. pode até embaralhar um pouquinho. Independente de onde a carta possa estar. É só estalar os dedos assim, Mário. Que a carta vem para o topo. Essa aqui é a moça. A galera já deve ter visto muito por aí. Essa carta eu vou deixar aqui. Aqui assim. Vocês vão ver a carta aqui todo o tempo. Eu vou pegar uma carta para mim. Oh, rapaz. Olha, Deus. Minha carta. Um seis de copas. Boa. Tem meu nome aqui. E a carta do Mário está aqui. Agora olha isso aqui, pessoal. Que não dá para repetir. Oh, Adriano. Seja muito bem-vindo. Olha. Posso só passar a mão aqui. Um. Dois. Três. E olha isso, Mário. Muito bom. Se essa... O que está aqui? Deixa eu dar uma olhada. Oh, rapaz. Que troca é essa? Muito show. Muito bom. Está vendo? Troca. Estamos trocando informações. Estamos trocando ideias. Bate-papo. Muito bom. E as cartas também trocam. Show de bola, Kaique. Fala, Kaiqueão. Bem-vindo. Meu amigo Adriano Santos. Seja bem-vindo também. Rapaz, e aí? Você gostou dessa mágica? Se gostou, escreve aí. Gostei. Escreve aí. Gostei. Vamos ver se o Fábio Mansur gostou também. Se a galera gostou. Mário, Kaique. Seja bem-vindo. Olha lá. O Fábio. Oh, louco. Muito bom. Olha isso. E olha. Tem uma pergunta muito boa aqui do Fábio. Vou colocar aqui. O que fazer quando a mágica dá errado, Marinho? Eu falei isso ontem. Eu falei isso ontem. Foi? Você finge demência. É uma brincadeira. Você... Eu falo assim. Que as pessoas precisam ter bastante carta na manga. O que seria isso? Você ter vários repertórios prontos, né? No caso, se der alguma mágica errada, algumas, como as pessoas não sabem o final, a gente pode fazer um final diferente, com uma outra mágica, entendeu? Mas tem mágicas assim que a pessoa não tem... Que todo mundo percebe que deu errado, né? Mas aí não tem jeito. Você vai fazer uma outra mágica e continuar normal, né? Eu acho que, nesse momento, é importante a gente ter bastante calma. Porque, normalmente, as pessoas ficam nervosas quando erra a mágica, né? O mágico, ele fica nervoso quando ele erra a mágica. Mas, assim, me perguntaram se... As pessoas perguntam pra mim, tipo, que seria como se fosse uma coisa impossível de acontecer, né? Você já errou a mágica alguma vez? Já errei várias vezes, né, mágica. Já errei várias vezes. Eu dou até o exemplo, assim, é como você andar. Você tá acostumado a andar, você... A vida inteira você andou, mas em algum momento pode ser que você tropece. Ou no seu próprio pé, ou em algum obstáculo que tiver na rua, né? Você vai cair e vai se levantar e vai continuar andando. Então, se você errou, você vai continuar com uma outra mágica ou tentar camuflar essa mágica com uma outra mágica, sendo que as pessoas já não sabem o final da mágica. Então, você pode dar um outro final diferente, né? Por isso que é importante você ter bastante repertório pra deixar pronto um gatilhado ali, caso uma mágica dê errado. Legal. O mágico Gustavo Vierini, ele fala sobre... Quando ele vai apresentar um show, ele chama de experiências mágicas. E, às vezes, isso aí pode ser até uma possível justificativa futura, se, de repente, acontecer algum erro, né? Ele fala assim, olha, vou fazer... Estamos fazendo experiências, porque eu não sei o que pode acontecer. Então, ele deixa, tipo, muito aberto, sabe? Eu acho bem legal essa ideia que ele passa. Obviamente, ele não erra nada. E se erra, ninguém percebe, porque ele também é muito bom. E, em casos de, talvez, perceberem algum erro, o show já tem o nome de experiências mágicas. Então, ele pega daquele erro e já constrói uma outra coisa. Essa é a importância de ter repertório, de ter conhecimento e tudo mais, né? Exatamente. E, ó, o Kaique falou, ó, quando a taça do fogo dá errada, como faz? A minha abriu bem na hora. Aí não tem o que fazer, né, Mário? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é pegar ali do jeito que tá, desculpa aí, pessoal, e toca o barco. Vai pra próxima. A Lino tá aqui com a gente. Show de bola. Ó, e aqui, outra pergunta. A mágica, qualquer um pode fazer? Eu vou perguntar e o Marinho também. Olha, as vão responder e o Marinho também. Sim. Com certeza, qualquer um pode fazer, pode aprender mágica. Tanto que, amanhã em específico, eu vou estar lançando o meu curso de mágicas com baralho pra iniciantes. Então, pra quem nunca teve contato com baralho, não sabe nem segurar o baralho, esse curso que eu vou lançar amanhã vai ensinar o passo a passo pra você conseguir fazer mágicas com baralho. São mágicas sensacionais, assim, separadas, assim, de coração pra vocês. Então, muito bem explicadinho. E sim, você pode aprender mágicas, qualquer um pode aprender. Desde criança até adultos mais velhos. É, exatamente. Eu acho que a mágica com cartas, que é o básico do mágico, você pode aprender vários números sem ter que investir muito. Você entendeu? Então, você consegue fazer uma apresentação inteira através de um... Com um simples baralho, né? E fazendo um curso especializado nisso, você vai aprender as técnicas. Porque na internet você vai encontrar vários números de cartas aí, mas a pessoa não vai ensinar a técnica. Ela vai ensinar só o segredo e o efeito. Só vai mostrar o segredo, né? Exatamente. O importante é você apresentar. Você aprender a maneira de apresentar, a maneira de manusear as cartas. Isso tudo é importante e vai encurtar o caminho aí pra você fazer uma grande apresentação aí de mágicas com cartas. É, eu costumo dizer assim, Mário, que segredos você pode descobrir à torta e à direita aí na internet. Tem alguém revelando um segredo. Se você quer só descobrir um segredo, vai na internet e você vai descobrir. Agora, se você quer aprender pra poder encantar, entreter as pessoas, aquelas pessoas que você gosta da sua família, estude. Não vai só descobrir o segredo. Pega passo a passo, aprender a técnica, de fato, tudo pra aquele efeito dar certo. E não só pra você olhar, ah, eu sei como faz e acabou. Não. Se você quer, de fato, aprender mágica, faça um treinamento, faça um curso, aprenda direitinho, porque satisfação maior de apresentar pras pessoas e ver esse feedback deles, não tem dinheiro que pague. É muito bom. É isso aí. É isso aí. E, Marião, olha, estamos chegando no fim da nossa live. Olha, 59 minutos e 40 segundos. Eu vou aqui agradecer você. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar essas experiências com a gente. Obrigado por ter aceito. Obrigado por tudo isso. Obrigado pelos efeitos que você fez. Foram sensacionais. E eu tenho pedido pro pessoal sempre o quê? No fim da live, vamos fazer um print, né? Eu não consigo printar daqui, mas vou pedir pra alguém da live aí que puder dar um print e publicar, marcar o Mário e marcar eu. Posta lá que a gente vai estar replicando, tudo bem? Quem aqui pode fazer esse print? Quero só ver aqui. Eu sei que tá com um pouquinho de delay. Então, só esperar o pessoal falar. Quem pode dar o print pra gente? Sai bonito na foto aí. Mansur aí, Mansur. Dá um print aí, Mansur. Mansur, vai, Mansur. E aproveita o lanche, hein? Opa, beleza, Lini. Vamos lá. Eu vou desativar os comentários pra ficar limpa aí a tela. E vamos lá, Marinho. Ó, 3, 2, 1. Acho que deve ter dado pra avarentar, hein? Boa! É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Mário, por ter aceito o convite. Sucesso pra você. Sucesso Portal da Mágica. E tamo junto. Valeu. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal, por terem assistido aí a nossa experiência aqui com cartas. E tô aí, tô esperando a foto aí. Tô esperando a foto e o lá. Beleza, vamos publicar. E é isso, pessoal. Mário, obrigado. Obrigado a cada um que ficou por aqui. Lembrando, tem um lançamento do meu curso. No link da bio aqui no meu Insta, vai ter lá o acesso pra você entrar no meu grupo do WhatsApp pra fazer parte desse grupo incrível, que eu vou estar municiando com muita informação e vai ter um preço incrível pra quem quiser adquirir o curso. Tá bom? Forte abraço. Obrigado a todos. Valeu! Tchau. Tchau.